Espírito Espírito Toda noite Increscente exaltação Os meus braços Te assinavam Os meus lábios Te chamavam Enquanto Espírito Viva Os ramos Os caras Te chamavam ao luar Teu nome Lucia Música Minha face Molhada Era de Orvalho Não sei Se a água é do Orvalho É salgada Foi mentira Eu não chorei Mas Não sei Seis Seis Sangra Seis 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 O que é isso?